MENINO GATO PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks! É uma coleira de cachorro Por que é uma coleira de gato? Muito bem, onde está o gato? Vamos ver se tem alguma informação no pingente Está escrito MENINO GATO Tem algo estranho aqui É, melhor checarmos isso Os PJ Masks já vão chegar! Nós já deixamos um dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Torojeita! É! O Gleck se torna Plaga de joão É! O Conor se torna MENINO GATO Os PJ Masks! Me derrubou Examine O que é isso? Esse é o gato? Você não sabe? E se tiver um pobre gatinho perdido lá fora? Precisamos salvá-lo Para o felino morto! Ouvidos de gato Super velocidade de gato! Menino Gato! Espere! Em cima desta árvore O gatinho deve ter ficado preso Não se preocupe, gatinho! Eu tiro você daí! Tudo bem, amiguinho Tudo vai ficar... Espere! O que será que é isso? MENINO GATO O que aconteceu? MENINO GATO? O que? O que foi? Você virou... Um gato Eu virei o que? Não seja, Bobo Miau 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 Eu peguei você Você é tão fofo Você é sim Ele não é fofo, mestre Ô, meu Era uma armadilha Olá, PJ Pestes Ou seria PJ Pets? O que você fez comigo? Ei, uma pena É minha, é minha Ora, eu te transformei em um gato Não apenas em um gatinho qualquer Na bolinha de abraçar mais fofinha de todas Você é sim Agora, onde eu estava? Ah, sim Eu apresento a minha maior invenção de todas O raio metamorfo animal Com isto, eu posso transformar qualquer um no animal que eu quiser Muahahahaha Está bem, mas por quê? Sabe, eu sempre quis o meu próprio zoológico E o robô queria um animal de estimação Então, eu pensei Por que não transformar todos esta cidade em animais? Ah, certo E assim que eu terminar Eu vou dominar o mundo! É, só que isso não vai acontecer Ah, é mesmo? Não! Eu gostei do gato, menino gato, mestre Posso ficar com ele? Posso, posso, posso Por favor Ah, por que não? Mas você terá que cuidar muito bem dele Você sabe Alimentá-lo Limpar a sujeira Eca! Eu cuidarei, mestre Eu prometo Romeo, me transforme de volta Agora mesmo Depois de prometer um bichinho para o robô Ah, não E é só uma questão de tempo Até eu ter um lagarto e uma coruja no meu zoológico Aqui, lagartixo, lagartixo Eu vou pegar o menino gato de volta O que está fazendo? Você quer ser um lagarto no zoológico do Romeo pelo resto da sua vida? Ah, precisamos de um plano Ah, amizade, isso Movimento errado, robô Com superpoderes ou não Ainda sou rápido o suficiente para fugir Até logo! Essa não Por acaso isso é comida de gato? Eu amo comida de gato Essa não Eu estou começando a agir como um gato Vamos, menino gato Você é um herói Você resiste a uma comida deliciosa O robô está feliz Ei, pare com isso Quem não gosta de um carinho? Ele comeu comida de gato Menino gato, você está bem? Não se preocupem, eu tenho um plano Ouviu isso? Ele tem um plano As coçadinhas no queixo são as melhores O que dizia? Eu não entendo Não se preocupe, menino gato Faremos você voltar ao normal Eu não estou gostando disso, mestre Você disse que eu podia ficar com um gatinho menino gato É claro que pode, robô Então eu vou esmagar o raio metamorfo animal Para que ninguém o tire de mim Essa é uma péssima ideia Por que destruiria o raio metamorfo animal Quando precisam transformar todos em animais de estimação? Por que, mestre? Os PJ Masks sempre te derrotam Eu... Eu não diria que é sempre Ah, eu diria Todas as vezes E é por isso que eu preciso quebrá-lo Para manter o meu gatinho precioso Ouviu que o robô vai destruir o raio metamorfo animal? Temos que salvar o menino gato antes que seja tarde Vamos salvar Atrás deles! Estão fugindo! Não, eu preciso esmagar a arma de raio Para proteger o gatinho menino gato Você disse não Você não pode dizer não Isso é uma ordem Não Não! Certo! Eu mesmo vou atrás deles Precisamos ir Ou não 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 posso deixar o Romeo transformar os meus amigos E mais ninguém em animais de estimação Yahoo! Então, volte aqui! O que foi que você pegou? O menino gato está se tornando mais gato a cada minuto Então precisamos atraí-lo da maneira que pudermos Ahá! Cadê o menino gato? Está com o robô Provavelmente colocando roupinhas combinando Eu não preciso do robô para isso Não precisa mesmo! Yeah! Uou! Não! Ah! 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 Não é justo! Fere gatinho menino gato! Uou! De que lado você está? No gatinho, mestre Preciso esmagar o raio metamorfo animal Não! 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 Virória do robô! Menino gato! Olhe! Ei! Vejam isso! Tem um pontinho vermelho no chão Eu não sei porquê Mas Eu preciso pegar aquele pontinho Cuidado, gatinho tolo Estou quase pegando Ei, aonde ele foi? É! Uou! Cuidado, gatinho Por favor, me põe no chão É! Espere por mim Romeu, onde fica o botão de reverter? Eu nunca vou falar Está bem, então escolhe o tipo de animal que você quer ser Não faria isso Não, por favor, por favor, por favor Eu não quero ser um animal Já cansei de animais O botão de reverter é do lado Uhul, ué! Espere um nanosegundo O quê? Ei, uu, uu! Pare com isso Ei, isso! Ei, menino gato! Menino gato, pegue o pontinho Pegue o pontinho Bom garoto Fique parado, menino gato Tudo bem, gatinho menino gato? Está comigo agora Acertei! Tudo bem Coçar o meu queixo agora ficou estranho Desculpe, robô Tenho que ir Ei, robô Obrigado por cuidar tão bem de mim Será ótimo com um animal de estimação de verdade Você acha mesmo? Talvez o mestre me deixe ter o meu próprio gato um dia Desculpe, robô E boa tentativa, Romeu Esse era o plano perfeito E você tinha que estragá-lo querendo ter um gato Desculpe, mestre Mestre, eu posso ter um gato de verdade? Por favor Eu vou pensar no assunto Como você se sente? Bem, eu acho Ei, nós temos comida de gato lá no QG? Fiquem Mestre pela vitória e pelo menos Porque durante a noite o dia é tão famoso Lá vai o menino gato de novo A exposição nova de nave espacial não foi legal? Foi Imaginem voar a uma super velocidade Eu nem preciso imaginar Eu faço isso o tempo todo Vejam Uau Estão todos andando para trás? É como se eles estivessem rebobinando Uou Agora eles pausaram Cuidado, Connor Uou O que acabou de acontecer? É como se tudo isso tivesse despausado E voltado ao normal É melhor checarmos isso Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita Rugby se torna Logo Logo E É Como se torna Veni-lo C Os PJ Masks Muito bem Vamos checar as cenas que rebobinaram mais cedo no museu Pessoal Olha O laboratório do Romeo Ele está no museu agora mesmo Ahá Ele voltou para a cena do crime Para o felino móvel E aí O que vocês estão esperando? Devagar Vamos descobrir o que ele está tramando Antes de pularmos para a ação Está bem Podemos ir agora? O que vocês estão esperando? Essa máquina ainda está pausando as coisas. Preciso consertar essa falha. Répteis contorcionistas, vocês viram aquilo? O Romeu está colocando as coisas para rebobinarem. Mas por quê? Vamos descobrir. Pronto. Isso deve resolver. Aqui, gatinho. Vem ver. Pare, Romeu. Menino gato, não. Ninguém acerta um gato quando eu estou por perto. Robô, mantenha esses PJ Pests longe enquanto eu trabalho nas falhas do meu controle. Sim. Super velocidade de gato. Por cima. Por baixo. Devagar demais, mas valeu a tentativa. Ah, não. Ele acabou de rebobinar a gente? Ah, eu certamente fiz isso. Contemplem a minha maior invenção de todas. O raio rebobinador. Com esse controle, eu posso rebobinar qualquer coisa que eu quiser. Então, por que estamos pausados? Isso. Eu esperava que vocês não percebessem. É só uma pequena falha e eu quase já consertei. Assim que eu terminar, eu vou fazer vocês regressarem tanto que voltaram a ser bebês. Assim, vocês nunca se tornarão PJ Masks. O quê? Você sabe que nunca devem interromper a minha risada maligna. Ah, sim. Obrigado, robô. Então, eu dominarei o mundo. Sem mais PJ Masks. Ai, não sei eu conseguir evitar isso. E como exatamente você vai fazer isso se eu te rebobinar? Calcinho, PJ Masks. Aquele Romeu do mal. Venham. Vamos voltar e acabar com ele. Ah, ah. Em primeiro lugar, foi isso que nos deixou encrencados. Por que tinha que pular no meio tão rápido? É, não tínhamos um plano. Você só atacou e agora voltamos aonde começamos. Nós precisamos ficar juntos. O Romeu ia acertar aquele gato. Eu tinha que fazer alguma coisa. Agora vamos. Guarado, bem aí, Romeu. Voltaram para mais? Robô, hora de recolher o lixo. Eca. Que nojo. Ninguém joga meus amigos no lixo. Não, espere, menino gato. Menino gato, não. Super velocidade de gato. Ah, puxera logo, seu controle. O que você está fazendo? Não foi isso que quisemos dizer com ficarmos juntos. Hora de rebobinar vocês de volta para onde vieram, PJ Pestes. Depois, só mais alguns ajustes e meu raio rebobinador estará terminado. Assim como os PJ Masks. Só mais uma tentativa, pessoal. Eu prometo, eu vou conseguir dessa vez. Não. Se precipitar, não ajudou. Precisamos pensar em uma outra forma de atacar o Romeu. A Corujita tem razão. Nós nunca tivemos que lidar com uma coisa rebobinadora antes. Não dá tempo. Se ele consertar a máquina dele, estaremos encrencados. Vamos lá. Para o felino, móvel. Ah, minha cabeça. Eu não sei se eu estou indo ou estou voltando. Eu quase o peguei daquela vez. Não chegou nem perto. Você continua cometendo o mesmo erro. De novo e de novo. Você tem que desacelerar e pensar com calma. Eu não consigo. Eu sou um velocista. Eu penso com as pernas. Esse é o problema. Toda vez que você pula em ação, o Romeu nos rebobina. Se ele nos rebobinar para antes de nos tornarmos PJ Masks, estamos acabados. Ai, vocês têm razão. É hora de um plano novo. Ah, nós temos um plano novo, certo? Bom, nós estávamos pensando. Só mais poucos ajustes e meu raio rebobinador ficará perfeito. Robô, garanta que aqueles PJ Masks não irão me incomodar. Sim, mestre. Mestre, mestre. Os PJ Masks. É só o menino gato. Pegue-o. Terá que me segurar primeiro. Super bolo do gato. O menino gato tira o robô fora de controle. Estou gritando tanto. Estou gritando tanto. Ai. Está quase lá. Ele dá um grande salto e... Vamos experimentar. Ah, não. Gatinho bobinho. Quantas vezes você precisa cometer o mesmo erro antes de perceber que meu raio rebobinador é imbatível? Quando você consertar a falha, ele será... Você acha que eu não sei disso? Pronto. Isso deve bastar. Oh, de que adianta? Com falha ou sem falha, eu não sou páreo para aquele controle. Você é inteligente demais para mim. É mesmo? Quer dizer... Sim, eu sou. É difícil ser um gênio do mal, sabia? Super camuflagem de lagarto! De todos os vilões que já enfrentamos, eu sempre achei que você fosse o melhor. Ouviu isso, robô? Sim, mestre. Mas não deveríamos... Ah, você deveria terminar de consertar o controle. Pare de me interromper! Então, menino gato, como estava dizendo? Ah, sobre como você é esperto. Sabe, esse raio rebobinador é incrível. Espere um minuto. Você está falante demais. Onde estão seus PJ amigos? Super asa de coruja! O quê? Eu te pego, mestre! Ótimo plano, pessoal! Muito melhor e mais engraçado do que simplesmente atacá-los. Robô, pegue aquele controle! Finalmente! Super velocidade de gato! Eu fico com isso. Lagartixo, segura! O que acabou de acontecer? Nós usamos o seu raio contra você e te vencemos no seu próprio jogo. Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks! Esperem! Eu quero ouvir isso de novo. Vocês ganharam dessa vez, PJ Masks! Ei! Pare com isso! Rápido, robô! Não é a última vez que vocês me verão, PJ Masks! Talvez não. Mas estaremos prontos. PJ Masks pela vitória comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Oi, pessoal! O que estão fazendo? Essa não! De novo, não! Brincadeirinha! Vocês me pegaram nessa! O bichinho de pelúcia do menino gato! A maia para o Conor! Está atrasado! Câmbio! Desculpem, pessoal! Já desci em um segundo! Ah... Câmbio desligo! Ops! Desculpa, Sr. Miau! Parece que a outra classe está no dia de trazer o bicho de pelúcia! Aí! Talvez se pedirem, eles deixem vocês trazerem os seus também! É mesmo? Isso seria ótimo! O Conor tem um bichinho de pelúcia! Eu não tenho, não! O que eu quis dizer foi... Ótimo pra eles! Porque estamos velhos demais para ter bichinhos de pelúcia! O que aconteceu com a irmã do Cameron? Esse não é meu bichinho de pelúcia! O que é isso? Ele quase se parece com... Me obedeça, amigo! Um boneco do Romeo que fala... Assustador! O que o Romeo está tramando? Eu não sei, mas é melhor darmos uma olhada! Os PJ Masks já vão chegar! Longe a dentro para os dias ao mar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o céu, tia! A Maya se torna... Corujita! É! É! Greg se torna... Legapito! É! Conor se torna... Menino-gato! Olho de Coruja! Ali! Lá na frente! É o robô! Ele está pegando o bichinho de peluça de todo mundo! Essa não! O Sr. Meow! Quem? Ahn... Vocês sabem, o Sr. Miauski! O professor novo da escola! Ali está ele! Hã? Ei! Olha só! Parece que os PJ Masks perderam o seu líder destemido! E logo quando estou prestes a executar o meu maior esquema de todos! Uahahahaha! Hã? Ah... Mestre, Mestre... Hã? Oi, gente. O que foi? Você fugiu. Foi isso, menino gato. Olhem! Dessa vez, não. É, não vamos cair nessa de novo. Entregar para o mestre. É o robô. Vamos, vamos, vamos. Ah, bem-vindo, meus amigos fofinhos. E permitam-me apresentar a vocês a minha incrível máquina transformadora de pelúcia. Ah! Eu sou tão esperto! Mestre! Ora, olá! Eu sou o seu bichinho. Quer dizer, remeter! Remeter! Ah! Isso nunca aconteceu, está bem? Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu sou tão esperto! Então é por isso que ele está roubando os bichinhos de todo mundo. Para transformar todos em bonecos do Romeu. Essa não! O que disse, menino gato? Ah, eu disse... A gente pode se esconder atrás do laboratório móvel e pegá-lo de surpresa. Ótima ideia! Precisamos impedi-lo. Vamos! O que foi isso? Oh! Não! Hã? Ora, olá, PJ Masks! Peguei você! Não! O senhor Miel, não! Hã? Ahem! É assim que eu o chamaria se... se ele fosse meu, o que é claro que não é. Oh! Então não vai se importar se eu fizer uma pequena transformação nele? Não! Uou! Opa! Ah, 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 ah! Menino gato! Essa não! Não! O senhor Miel, não! Cadê você? Ah, 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 ah! Ora lá! Eu sou o seu Romeu de pelúcia! Você vai me obedecer, amigo! Ah, 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 ah! 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 Vocês pararem? Nunca! Cada criança terá o seu próprio Romeu para dormir abraçada. O que significa que todas irão crescer me amando. E depois, eu posso dominar o mundo! Uau! Ah, 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 ah! Não tão rápido, seu cabeça dura de abraçar! Uau! Ah! Uau! Uau! Ah! 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 Você nunca vai escapar dessa! Oh-oh! Uau! Ei! Lagartijo! Rápido! Ele está fugindo! É hora de termos heróis! Menino gato? Esqueço. É tarde demais. De qualquer maneira, que tipo de herói tem um bicho de pelúcia? Ah, na verdade, eu tenho. Ele se chama Lionel Junior. Eu também. A minha se chama Senhora Wigglesworth. Ou se chamava, até o Romeo colocar as mãos nela. Ele também pegou seus bichos de pelúcia? Eu não queria dizer nada para não ficar parecendo um bebê. Eu também. Poxa vida! Olhem para nós! Se não tivéssemos ficado tão preocupados em parecer bobos, nossos bichinhos ainda estariam aqui. O que faremos agora? Pegaremos eles de volta. Você tem razão! É hora de ser um super-herói! Orulá! Eu sou o seu Romeu de pelúcia. Você vai me obedecer, amigo. Acabou, Romeu! Ah, vá para casa, menino gato. Ou eu conto para todo mundo sobre você e o seu precioso Sr. Meow. Vá em frente. Mas se você mexer com ele, você mexe comigo. E comigo! E comigo! Ah, é? Valeu! Até mais, Romeu! Valeu, Jogô! Boa! Boa! Chegamos! Agora só temos que colocá-la no modo reverso. Oh, Lionel Júnior! Sra. Wigglesworth! Oh, não! Não! Mas cadê o Sr. Meow? Sr. Meow! Pedi mesques irritantes! Não é justo! Calminha, mestre. Ursinho abraço! Vocês ganharam dessa vez pedir pestes, mas não é a última vez que vocês verão o Romeu! É! E todos nós recuperamos nossos bichinhos! É! Olha só! Que bando de bebês! Ô, Maninho! Olha! Eu trouxe seu bichinho de pelúcia! Renato Rato? Olha, eu não faço ideia de quem seja o dono desse ratinho de pelúcia! Bem-vindo à turma da pelúcia! Sem mais menino gato! Farol vermelho! Farol verde! Vermelho! Farol verde! Vermelho! Farol vermelho! Ei! Ah! O que é aquilo? Ei, você! Ctrl Z! Ctrl Z! Robô? Ele vai! Parem ele! Viva para o robô! Isso! É! Estão bem? O que o robô estava fazendo aqui durante o dia? E o que ele queria com o Connor? Eu não sei. Mas, seja lá o que o Romeo o mandou fazer aqui, temos que descobrir logo. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade e um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! A Maya se torna... Corujita! É! É! O Greggy se torna... Lagantixo! É! O Connor se torna... Menino-gato! O CJ Masks! Parece que o Romeo tem um brinquedo novo! E parece que é encrenca! Para o felino móvel! Um outro raio? É sério? O seu laser não é nada perto da rapidez da minha velocidade? Super velocidade de gato! Não conseguiu ir mais rápido que isso! Conseguiu? Meu novo aspirador do destino já começou muito bem! Vamos ver quem ri por último! Super velocidade de gato! Peguei você! Eu acho que não! Agora sim! Tente de novo! Ah, como assim? Menino-gato, você está bem? Eu estou bem! Você e a Corujita vão atrás dele! Eu alcanço vocês! Super aterência de lagarto! Vamos tentar isso de novo! Super velocidade de gato! Isso não pode estar acontecendo! Super pulo do gato! Super muscula de lagarto! Lagartício! Te peguei! Obrigado, menino gato! Bem na hora! É, que bom que você é rápido porque essa foi por pouco! Pessoal, eu não sei o que há de errado comigo! Eu... Eu acho que o Romeu roubou os meus poderes! Como assim? Tudo se foi! A minha super velocidade, os meus pulos, as minhas listras, tudo! Eu sou só um garoto comum fantasiado agora! Répteis contorcionistas! É para isso que serve o novo raio do Romeu! Não se preocupe! Existe uma forma de recuperar os seus poderes! Eu espero que sim! Eu me sinto tão impotente! É como se tudo o que o menino gato era tivesse desaparecido! Assim como o Romeu! Não por muito tempo! Olhos de coruja! Estou vendo o laboratório dele! Por ali! Primeiro o Romeu faz o robô tirar as suas medidas! E agora que ele pegou os seus poderes, ele está costurando uma coisa! Ha! 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 O meu aspirador do destino fez um ótimo trabalho drenando os poderes do gatinho irritante! Se forem transferidos com sucesso para o meu traje, posso pegar os poderes da passarinha e do pernas de lagarto em seguida! Aqui está, mestre! O seu próprio super traje para combinar com o seu super cérebro! O quê? Como espera que eu domine o mundo usando isso? Hã? Ha! Por favor, diz que os nossos trajes são bem melhores! Ha! 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 São muito melhores! Se o Romeu pensa que consegue derrubar os pijéis enfraquecendo um de nós, ele não sabe o que o espera! É! Vamos detê-lo antes que ele absorva os poderes do menino gato! Super camuflagem de lagarto! Como assim você costurou o traje nas medidas do menino gato? São os poderes dele que me interessam, não o tamanho da calça! Comece de novo! Hã? Ops! Corujita! Uma ajudinha? Não fique aí parado, robô! Faça alguma coisa, sua grande lata de estanho! Sim, mestre! Menino gato, pegue! Não derrube, ou você nunca será um herói de novo! Não derrube, ou... Uou! Meus poderes! Ora, ora! Vejam quem deixou a bola cair! Literalmente! Você está bem, menino gato? Eu estou bem, mas eu não sou mais útil para vocês! Eu não sou mais um PJ Mask! Do que você está falando? Você salvou a Corujita e eu mais cedo! Mesmo sem os seus poderes! Não importa o que aconteça, você ainda é o incrível menino gato! E precisamos que se mantenha forte! Pela equipe! Por nós! Tem razão! Só porque eu não tenho poderes, não significa que eu deveria deixar o meu escapar dessa! Me sigam! Segure-se firme! Caca puta! Nada mal, não é? Super pulo do gato! Poxa vida! Eu continuo esquecendo que não consigo mais fazer isso! Fez uma boa viagem, menino gato! Ha, ha, ha! Essa foi boa, mestre! Banado, Romeu! Desista! Ou o quê? Como se você fosse conseguir me perseguir com seu super rastejo de lesma! Ha, ha, ha! Ha, ha! Super rastejo de lesma! Outra boa, mestre! Mas você não é super em nada, Romeu! E aquela fantasia de vilão está muito feia! Bom, essa doeu! Tem razão! Eu queria ficar bem! Dominar o mundo com estilo! Mas seus poderes vão ficar muito melhores em mim! Você é a próxima, peninhas! Ha, ha, ha! Corujita! Cuidado! Oh! Vem! Vejam isso! Ah! Não ter nenhum poder foi bom, afinal! É! O raio do Romeu voltou vazio! Acho que não tem mais nada para pegar! Ha, ha, ha! E melhor ainda! Você me salvou sem nenhum super poder! Foi bem heróico se me perguntar! Tem razão! É hora de ser um herói! Com ou sem poderes! Saia da minha frente, bigodinho! Ah, ha! Não! O seu aspirador do destino tem o destino dele! Robô! Socorro! Estou indo, mestre! Socorro! Ai! Sabe, você foi muito duro com o robô! Até que ficou bem em você! Super muscula de lagarto! Super muscula de lagarto! Oh, oh! Ai! Isso doeu! Erro, 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 erro! É! Eu vou te salvar, mestre! Oh, não! Ai! Isso vai me deixar uma máquina! Meus poderes! Não! Ufa! Eu me sinto eu mesmo de novo! O menino gato voltou! Eu pego vocês da próxima vez, PJ Masks! Vou checar se os meus poderes voltaram! Só para garantir! Super velocidade de gato! Ah! Eu peguei vocês, não peguei? Ia-bu! É! Super camaleões, nós conseguimos! Ufa! Isso! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia é salvamos! Farol vermelho e farol verde de novo! Está comigo desta vez! Farol vermelho? Hã? Peguei! Está com você! Está com você!